Nós somos especialistas em ganhar eleições no segundo turno. Foi assim em 2002, foi assim em 2006, foi assim em 2010, foi assim em 2014. A gente, na verdade, vai aproveitar o segundo turno para fazer o debate que não foi possível fazer no primeiro turno. E a sociedade brasileira vai aprender com muita rapidez a diferença entre a nossa candidatura, que defenda a verdade e a democracia, que defenda o estado de bem-estar social, que defenda a participação efetiva da mulher, dos negros na política. E, de outro lado, um candidato que não gosta de democracia, que não gosta de cultura, que não gosta de livro, que prefere falar em armas. Uma pessoa que não tem piedade nem compaixão dá fome de 31 milhões de pessoas nesse país. E, de outro lado, um candidato que não gosta de democracia,